Está aqui a placa da TV da SEMP TOSHIBA 32L2400 O que estava acontecendo? Os LEDs tudo bom, acendia e apagava E outras vezes nem acendia nada, ficava só no stand-by Então para esses dois casos Quando a TV está no stand-by E também quando só pisca o LED Depois apaga, sendo que todos os LEDs estão bons Olha, bem que assim Ela veio faltando um resistor Esse resistor estava ligado aqui no pino 16 Desse CI Esse CI chama-se OCP8121 É o que está escrito aqui nele No pino 16 tinha um resistor Ele já veio assim, sem esse resistor Sem ele Alguém tentou consertar, removeu ele Aí o que eu percebi aqui Percebi Que o Pino OVP Estava com a tensão muito baixa Pino do OVP é o pino 16 É esse pino que está com esse fio aí O pino 16 Não, pino 16 não, pino 13 Pino 13, atenção, pino 13 Você conta aqui Do 1 ao 8 desse lado Aí esse cantinho aqui é o 9 Esse cantinho é o 9 Aí chega ali aqui no 13 Eu liguei Um fio Num resistor de 10K Aqui nesse regulador de 3.3 volts Bem aqui sai 3.3 O resistor é marrom, preto, laranja e dourado Liguei esse resistor Ele faz aqui a alimentação Simulando O O OVP É Estou aqui Alterando Enganando o circuito De proteção É Como se ele tivesse já estabilizado Numa tensão normal 3.3 volts aqui Fluindo Desse resistor Aí o que eu Pude ver aqui Que segurou Ó Eu vou Vou ligar aqui Você vai ver Aperta aqui o botão Acendeu Acendeu Segurou mesmo Bacana Ó Deu imagem O nome HDMI Tem mais outro nome Aqui lá Ó Pessoal A TV ainda tá aqui Tá funcionando Tem já uns minutinhos Que ela tá funcionando aqui Tá ligada Num canal E Você só vai fazer isso aí Se os LEDs Se os LEDs Estiverem bons Estiverem bons Porque se os LEDs Estiverem ruins Não vai adiantar Vai A corrente vai ficar alta Vai queimando Outros LEDs Que estiverem no caminho Então Não vai adiantar Se tiver LED ruim Essa dica Você vai fazer Você vai fazer com Todos os LEDs Da barra Que estão bons O circuito integrado Está com problema Você não tem Outro circuito integrado Para Substituir Ou você não tá achando Algum resistor Que esteja alterado Um capacitor Que esteja alterado Não está encontrando E esta forma Vai servir Para você Consertar Continuar usando A sua TV Sem Precisar Aí Substituir a placa Tá bom Então Se você quer Aprender mais De eletrônica Acesse esse site Que tá aí Esse site Que está aparecendo aí Acesse esse site aí Acesse esse site